O pai da Maria decidiu se pronunciar, gente, logo após a expulsão dela do programa. E ele não gostou nada, tá, da atitude da Globo em decidir retirar a filha dele do programa. O Carlos Câmara, que é o nome do pai da Maria, tomou um posicionamento que é polêmico, pra muita gente radical, virou destaque já na imprensa, já conto pra você o que o pai, a Maria, teria feito. E perguntando, claro, pra você se você achou justa a expulsão da atriz do programa. Vai deixando nos comentários. Antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, clicando no botão vermelho da inscrição. E você me encontra também no Instagram, arrobajornalistafernandoborges, gratidão. Destaque dado pelo UOL, o Carlos Câmara, pai da Maria, decidiu se posicionar sobre a expulsão da filha do Big Brother Brasil. Estou chateado, disse ele. O UOL perguntou se ele já havia procurado a Globo, ele disse que não, que não concorda com a expulsão da filha. E que, por isso, não procurou ainda a emissora. Mas, essa atitude radical do pai pode prejudicar a filha, a Maria, né? Porque, nesse momento, ela precisa de todo o apoio possível, por mais errada que ela tivesse. Te encontro na próxima conexão.